Os órgãos que cuidam do trânsito intensificam a campanha para prevenir acidentes nesta semana de ano novo. Ao vivo, o repórter Fred Rocha tem outras informações. Olá, Fred, boa noite. Muito boa noite, Amaral Augusto. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, o DETRAN divulgou um balanço das fiscalizações que foram feitas desde o último dia 23 até hoje. Ao todo, 112 veículos foram apreendidos, 65 motos e 47 carros. Em 63 casos, foram registrados as alcoolemias, no caso, de pessoas embriagadas ao volante. Aquelas pessoas com teor alcoólico acima de 0,34 foram levadas às delegacias. As que tiveram teor abaixo disso foram autuadas. Em todos os casos, os veículos foram apreendidos. Outros 90 casos de licenciamento em atraso também foram registrados. 73 pessoas sem a Carteira Nacional de Habilitação foram pegas também dirigindo aqui pela cidade. Outras 26 CNHs foram apreendidas por algum tipo de irregularidade. 148 autos de infrações foram lavrados. E o DETRAN também conseguiu recuperar duas motocicletas que haviam sido roubadas. Para tentar intensificar ainda mais as fiscalizações e conscientizar as pessoas, há três anos o DETRAN tem colocado os veículos, como aqueles ali ao fundo, que estiveram envolvidos em acidentes e vidas foram ceifadas. Justamente sobre esta campanha, quem vai conversar conosco agora é o diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa. Diretor, esta campanha tem ali uma cena muito forte, um veículo em que uma pessoa morreu no acidente. É justamente isso, chamar a atenção dos motoristas? Justamente isso. A campanha é para impactar as pessoas, para que as pessoas pensem no perigo que é álcool em direção. Então você vê aqui ao fundo que tem o veículo e lá em cima tem a festa, tem o acidente e a pessoa sendo fichada na delegacia criminalmente. Porque é como nós dizemos, imprudência não é acidente, é crime. Muito obrigado, diretor Leonel Feitosa, pelas informações. Dez carros como esse estão espalhados aqui pela capital para chamar a atenção dos motoristas. Amar Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo, direto da zona centro-sul da capital. Agora olha só essa história. Passageiros de um navio que partiu de Manaus para Belém fizeram uma confusão devido às péssimas condições encontradas na embarcação. O comandante precisou atracar em Parintins para resolver os problemas. Os passageiros denunciaram que a água consumida a bordo era retirada do rio Amazonas. Pessoas passando mal com a comida que comem, não tem água para a gente tomar, não tem água para tomar banho, tá entendendo? Pessoas estão com diarreia lá dentro passando mal, não tem um comprimido sequer para dar para as pessoas que estão lá dentro do barco, sabe? Os banheiros são uma porcaria, são uma mudança, não tem nada. No vaso, a descarga, eu fui puxar o vaso, né? E a água escorreu tudo para fora, assim, porque não presta, nada presta. O navio não tinha escala em Parintins, mas foi obrigado a portar na cidade por causa da revolta das pessoas a bordo. Um vídeo feito por um dos passageiros mostra a precariedade das instalações sanitárias do navio. O agente da Capitania dos Portos em Parintins, capitão de corvetas Giovanni Andrade, falou das irregularidades encontradas na embarcação e das providências adotadas. Coletes estavam faltando, mais de 200 coletes, então tinham coletes que estavam guardados, que deviam estar mortos, estavam guardados, então todos foram tirados, colocados dentro do local para a tripulação, os passeiros pudessem ter acesso mais rápido, então foram colocados no local. O tripulante estava faltando, ele foi notificado, ele armou outro tripulante para isso. Os carros tiveram que sair, senão a embarcação não sairia aqui de Parintins se estivesse com a carga. Já começou a ter um problema que tinha passageiros que os carros estavam ali dentro, então não queria tirar o carro. Então ou o carro sai ou o barco não sai. O navio apreendido pela marinha permaneceu no porto de Parintins por seis horas. Nem o comandante e nem o proprietário quiseram falar com a imprensa. Por três vezes, nossa equipe tentou falar com o senhor Júnior Rocha, proprietário do navio, mas ele disse que estava muito atarefado para conversar com a imprensa. A capitania acionou a polícia militar para conter os ânimos, e somente por volta das 21 horas de ontem, o navio retomou viagem com destino a Belém do Pará. O navio tem capacidade para 500 passageiros. A capitania apurou que a bordo estavam apenas 470. Não havia, portanto, excesso de passageiros. Hoje pela manhã, a polícia apresentou um pintor suspeito de matar um conhecido dele a facadas. O crime foi na sexta-feira de Natal, na Zona Leste. O crime foi na madrugada da última sexta-feira de Natal. O pintor Tiago Oliveira dos Santos, conhecido como Neguinho, matou com oito facadas o Enderson Bento de Abreu, o loirinho. Foi durante uma confusão em um bar, no João Paulo II, Zona Leste de Manaus. Houve uma discussão motivada pelo uso de droga, pelo uso de álcool. A vítima estaria usando drogas no local da Rua Jucá, que é considerada em determinada parte a área vermelha. O Tiago, não satisfeito, foi tirar satisfações com a vítima. Eles tiveram uma discussão, a vítima teria jogado um copo de cerveja, de algum líquido no rosto do Tiago. O Tiago, então, deu uma facada, eles entraram em atrito, luta corporal, e o Tiago acabou atingindo o Enderson com sete ou oito facadas, fazendo com que ele fosse a óbito no local. Tiago foi preso horas depois do crime, na casa da mãe dele, no Tarumã, Zona Oeste aqui da capital. A polícia prendeu o suspeito depois de ouvir duas testemunhas que presenciaram o assassinato. Neguinho vai responder por homicídio qualificado. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Cinco adolescentes entre 13 e 15 anos foram apreendidos depois de furtarem equipamentos eletrônicos da escola estadual Padre Ruas, no Zumbi, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, os menores já tinham envolvimento com pequenos furtos e ainda tentaram atear fogo na escola. Entre os objetos levados estão 98 tablets, dois aparelhos de TV, notebook e uma câmera digital. Parte estava enterrada em um terreno baldio. Todos foram levados para a delegacia de apuração em atos infracionais. E este ano, mais uma vez, os serviços de telecomunicações se deixaram a desejar em Manaus. As reclamações na Anatel e Procon foram muitas, principalmente quanto ao fornecimento de internet. Conexão com problemas, instabilidade, lentidão. É, grande parte da população sofre ou já sofreu com a qualidade da internet aqui no Estado. E principalmente quem trabalha com serviço. A internet às vezes oscilava, ficava muito lenta, caía. Ele é dono desta lan house aqui no centro da cidade. Para o empresário, um dos principais problemas para a péssima qualidade da internet é a falta de empresas que disponibilizem o serviço. Como não existe concorrência, acaba que, eu acho que essas empresas vendem demais e acabam ficando com o seu banco de dados de clientes muito inchado e acabam, como é uma internet compartilhada, acabam tendo que reduzir a internet. Por aqui, não é difícil não ter alguém que reclame da qualidade da internet em casa. A internet fica lenta, aí o jogo começa a dar lag, ficar travando, dando pausa, assim. A queda é constante, é instável. A Anatel fiscaliza os serviços de banda larga através dos serviços de comunicação de multimídias. Questões como velocidade média e velocidade de downloads são monitorados através de aparelhos que são instalados na casa da própria população. Para a Anatel, todas as empresas estão dentro da meta. Ela pode determinar ações cautelares pontuais para melhorar algum aspecto da prestação de serviço ou ainda pode abrir um processo de descumprimento de obrigação que pode incorrer em multas pesadas para a empresa. O gerente da Anatel ainda explica que para reclamar é só acessar o site da empresa. A banda larga fixa representa 23,65% das conexões no Amazonas. Até agosto, foram 235 mil acessos. A velocidade de conexão da internet depende muito de fatores, alguns relacionados ao computador e outros à rede a qual você utiliza. Por isso, temos algumas dicas para tentar acelerar o desempenho da sua rede. Troque de navegador. Ele pode estar causando transtorno. Desinstale programas e extensões que não usa. Ele pode estar comprometendo o desempenho da sua conexão. Não use programas de antivírus pirata. Você pode também mudar o seu dispositivo wireless. Aquele aparelho que transmite a conexão. E se apesar das dicas, o problema continuar, o jeito mesmo é tentar acionar a operadora de internet. Mas é claro que muita gente já perdeu a paciência e acaba fazendo uma reclamação no PROCON. Só no órgão do município foram mais de 1.353 reclamações sobre a banda larga até novembro. Quando chega aqui, em torno de 90% a gente consegue resolver dessas demandas aqui, mesmo no PROCON. E apenas 10% viram processos judiciais que vão para o Juizado Especial do Consumidor da Segunda Vara. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau.